Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, sem enrolação, bora lá. Mas antes de irmos para a notícia, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like porque ajuda bastante, beleza? Bora lá! Antes de irmos para as falas do Durinho, vou fazer um rápido resumo de 3 lutas que eu separei aqui pra vocês. As duas lutas principais e a do Lipe Detona vs André Mascotti. Bora lá! Em duelo brasileiro válido pelo peso mosca no card preliminado do UFC Las Vegas do último sábado, André Mascotti levou a melhor sobre o Lipe Detona. Após um primeiro round de muito equilíbrio na luta em pé, o baiano fez ótimo trabalho da luta agarrada e dominou os assaltos seguintes para sair com a vitória na decisão unânime dos juízes, 30-27, 29-28 e 29-28. Com isso, André Mascotti permanece invicto na carreira, com 10 vitórias em 10 lutas, sendo as últimas 4 no octógono do UFC. Do outro lado, Lipe Detona não consegue dar continuidade à vitória obtida sobre Vitor Tomirana em fevereiro e amarga a segunda derrota em 3 lutas no Ultimate. Bora pra próxima luta! Natália Silva segue voando no Ultimate. Dessa vez, ela superou também a brasileira Jéssica Batistaca no come-evento do UFC Las Vegas 97 e segue invicta no evento. A brasileira atual e estava colocada na divisão dos moscas, mostrou muita personalidade ao dominar a rival em um confronto que era encarado como um duelo de gerações, já que a ex-campeã possui mais de uma década de serviço prestado à Ultimate e chegou a ser campeã, enquanto a lutadora mineira ainda busca o lugar ao sol da principal organização de MMA do mundo. A vitória é a sexta seguida da atleta mineira, invicta desde que chegou no UFC. Já Jéssica, que acumulou duas vitórias em sequência, agora perdeu e ficou mais longe do topo da divisão dos moscas. E por fim, vamos para a luta principal. Não foi dessa vez que Gilbert Baird se reencontrou com as vitórias do UFC. Durin, como é conhecido, perdeu para o norte-americano Shane Brady no último sábado e se afastou ainda mais do topo entre os meio-médios. O brasileiro de 38 anos é um dos principais nomes do país em atividade no MMA. No UFC desde 2014, ele já atorou no peso leve, mas alcançou destaque no esporte ao subir para a categoria meio-médio e se consolidando na elite da categoria. A derrota é a sua terceira seguida no evento. Antes, ele havia caído para Bilal Mohamed e também para Jack Magdalena por nocaute em março deste ano. Apesar dos resultados negativos, o brasileiro segue com um cartel invejável com 22 vitórias e apenas 8 derrotas. Se liga só o que ele falou sobre essa derrota após a luta em entrevista para a SPN americana. Abre aspas. Ainda não pensei sobre isso. Preciso repensar, falar com meus treinadores e ver o que vem a seguir. Tenho que tirar um tempo para minha família. Você sabe, estava em quente me preparando para essa luta. Vou ficar com eles, não tenho nenhuma lesão, graças a Deus, e vamos ver o que vem a seguir. Fecha aspas. Tá aí, galera. Mas o que acharam em tudo isso? Gilberto Durin, irreconhecível nessa luta. Simplesmente, ele não se encontrou nessa luta de ontem. Mas enfim, espero que ele se recupere e volte mais forte. Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscrevam no canal. Deixem o like, um forte abraço e até mais.